Meus irmãos policiais, nós existimos para servir e amparar o cidadão de bem, a quem nós juramos defendê-los com o sacrifício da própria vida. Não se deixem ser usados por políticos corruptos, desonestos, que sempre nos condenou pelo uso da força na prisão de criminosos em ponto de tráfico, em ocorrências de roubo, em trocas de tiro legítimas, que sempre nos transferiram e nos prejudicaram, a todos nós e aos nossos familiares. Aquele que nos chamou de vagabundos e sem vergonhas, humilhando a todos os veteranos. O povo tem esperança e acredita na sua polícia. Estejamos ao lado do cidadão de bem e do trabalhador. O povo tem esperança e acredita na sua polícia.